Quinta-feira, 21 de junho, das 16h às 22h, no Palácio dos Casamentos, Mozambique Whisk Festival. Haverá exposição de uma grande variedade de whisks, dos 12, 21, 30, 40 e 55 anos, ao som da boa música da banda Cacana. Venha degustar dos aromas da Escócia, Rússia, Brasil e África do Sul. Bilhetes à venda, ao preço de mil mitigais.